A Associação de Karaté da Ilha do Fogo realiza este fim de semana, 2 e 3 de julho, o 6º Campeonato Regional de Karaté. Nesta edição participam 50 atletas. Fogo chegou a ser uma ilha bastante forte no que toca a tradição da prática da modalidade de karaté. Prova disso é que a ilha já se fez representar em diversas competições e tem campeões nacionais e internacionais. Neste campeonato participam na sua maioria iniciantes, mas estão motivados e acreditam que voltarão a colocar a Ilha do Fogo num patamar mais elevado a nível do karaté. Este campeonato também será realizado na Polo Esportivo Simão Mendes, perto do Liceu. Sábado, abertura a partir de 9h30 de cedo e até tarde. E domingo, luta começa a partir de 4h, que luta também se fazia só a final. Este campeonato também acontece na disciplina de Katá, que é exercícios livres, formais, e também na disciplina de Comitê, que é combate. Também tem tanto atletas masculino como atletas feminino. Desde infantil, sub-12, que é 10-11 anos, sub-14, 12-13 anos, cadete, júnior, sub-21 e sénior. Também tem participação de 50 atletas, 22 femininos e 28 masculinos. Infelizmente, neste campeonato regional, depois da pandemia, em cima do Cabo de Flá, é só uma escala ainda que não conseguiu retomar treino. Que é a escala que fica ali na São Flito, na cidade mesmo. Quanto à ausência e a não participação de Mosteiros e Santa Catarina na competição, Mário Galvão Lopes, presidente da Akif, justifica da seguinte forma. Nosso desejo é ter escala na Turconselho. Abrir uma escala de Karatê que é fácil. Um professor para abrir uma escala de Karatê, a Federação tem que dar avali para isso. E para isso ele tem que estar capacitado. Capacitação é fazer. É ter mínimo cinturão negro primeiro, não é? Não só isso. Tem uma formação de treinador, tem uma formação de primeiro-socorro. Sabe como eu lida com crianças, porque lida com crianças é que é fácil. O Orlando Rompe é o rosto do Karatê na Ilha. Vai ser homenageado pelo seu percurso de quatro décadas a praticar e a ensinar a modalidade. O Karatê na Fogo, uma vez, antes tinha a Associação ali na Ilha do Fogo, antes tinha a Federação que era um curso de mareado, é que luta com ela. Quando bem cria a Federação, a Associação na Ilha do Fogo, o Karatê de Fogo subiu. A Câmara Municipal de São Filipe é um forte parceiro. Eu também trabalho junto com a Associação, para o Direito de Orçamento de Câmara, apoiado na participação na Nacional. Do Sema, Karatê, a unidade que tem que estar a trazer de seu trítulos ali para fogo. E não desejo trabalhar aqui, patamar de nível esportivo de fogo, e de São Filipe em particular, ser representado a mais alto nível em nível nacional. O campeonato conterá com mais 92 placas de tatame, oferta da Academia Daniel Pina da Ilha do Sal.